Bebê? Fin? Bebê Fin? Bebê Fin? Bebê Fin? As rodas do ônibus As rodas do ônibus Giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus Giram e giram Pela cidade A buzina do ônibus Faz bi-bi Bi-bi-bi Bi-bi-bi A buzina do ônibus Faz bi-bi Pela cidade As rodas do ônibus Giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus Giram e giram Pela cidade Os faróis do ônibus Piscam, piscam Piscam, piscam Piscam, piscam Os faróis do ônibus Piscam, piscam Pela cidade Pela cidade Os faróis do ônibus Os faróis do ônibus Pela cidade Precam, piscam, piscam Já vamos nós! As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram, giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade O motor do ônibus faz frão, frão Frão, frão, frão Frão, frão, frão O motor do ônibus faz frum, frum Pela cidade Os freios do ônibus fazem squik, squik, squik Squik, squik, squik Squik, squik, squik Os freios do ônibus fazem squik, squik, squik Pela cidade Bebê, ei! Pode me chamar, bebê Vamos tomar chá, bebê Talvez um leite em pó, bebê Pera, vou trocar a fralda Bebê Venham e cantem com o bebê Todo dia, toda noite Bem-vindos ao meu mundo Pessoal, venham aqui Bebê Wim Bebê 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 Tubarão Bebê Bebê, tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar de turu-tudu Vou caçar de turu-tudu Vou caçar de turu-tudu Vou caçar Foge, foge, turu-tudu Foge, foge, turu-tudu Foge, foge, turu-tudu Foge, foge, foge Continue fugindo! Foge, foge, turu-tudu Foge, foge, turu-tudu Foge, foge, turu-tudu Foge, foge, foge Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Vou caçar Foge, foge, turu-turu É o fim É o fim! É o fim! Canção do T-Rex T-Rex! T-Rex! O melhor dos caçadores! T-Rex! Quem vai ser minha presa? Vejo meus dentes e minha mandíbula! Nada jamais fugirá de mim! T-Rex! 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 O melhor dos caçadores! T-Rex! Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos! Nada fugirá de mim! T-Rex! 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 O melhor dos caçadores! T-Rex! T-Rex! Quem vai ser minha presa? Ouçam meu rugido, ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim Tiramaçauro Rex O melhor dos caçadores Tiramaçauro Rex Quem vai ser minha presa? Vejam meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiramaçauro Rex Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex 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 O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Ouçam meu rugido, ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim Nada jamais fugirá de mim Nada jamais fugirá de mim Mamãe! Mamãe! Onde está? Mamãe! Mamãe! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Papai! Papai! Onde está? Papai! Papai! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Irmã! Irmã! Onde está? Irmã! Irmã! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Irmão! Irmão! Onde está? Irmão! Irmão! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Bebê! Onde está? Encontramos todo mundo! Mas... Bebê! Onde está? Bebê! Bebê! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Como vocês estão? Papai! Mamãe! Irmão! Irmão! E eu? Somos uma família! A Dona Aranha! Dona Aranha! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a dona aranha continua a subir A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a dona aranha continua a subir Dona aranha, dona aranha, dona aranha Dona aranha, dona aranha, é! A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a dona aranha continua a subir Dona aranha, dona aranha, dona aranha Dona aranha, dona aranha, é! Dona aranha, dona aranha, dona aranha Dona aranha, dona aranha, dona aranha A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a dona aranha continua a subir Dona aranha, dona aranha, dona aranha Dona aranha, dona aranha, é! Dona aranha, dona aranha, dona aranha, dona aranha A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vai surgir E a dona aranha continua a subir Dona aranha, dona aranha, dona aranha Dona aranha, dona aranha, é! A canção do gato Sou um gato laranja, gato laranja Gato laranja com olhos marrons Gato laranja, gato laranja Que tal me fazer um carinho? Prazer em te conhecer, gatinho! Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja, gato laranja Gato laranja com olhos marrons Gato laranja, gato laranja Onde está sua família? São gato laranja, gato laranja Gato laranja com olhos marrons Gato laranja, gato laranja Que tal me fazer um carinho? Vamos ser amigos! Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato! Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato, gato laranja Miau, 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 miau Oh não, gato laranja Gato laranja Gato laranja com olhos marrons Oh não, gato laranja Gato laranja Vamos cuidar de você Sou um gato laranja Gato laranja Gato laranja com olhos marrons Gato laranja, gato laranja Que tal me fazer um carinho? Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Miau, 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 miau Gato, gato laranja Miau, 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 miau Bem-vindo à família Ele é um gato laranja Miau, 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 gato Gato, gato laranja Miau, 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 miau Ele é um gato laranja Miau, 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 gato Gato, gato laranja Miau, 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 miau As rodas do ônibus As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram, giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade A buzina do ônibus faz bi-bi Bi-bi-bi Bi-bi-bi A buzina do ônibus faz bi-bi Pela cidade As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade Os faróis do ônibus piscam, piscam Piscam, piscam, piscam Os faróis do ônibus piscam, piscam Pela cidade Os faróis do ônibus limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam Os faróis do ônibus limpam, limpam Pela cidade Já vamos nós! As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram Giram e giram Pela cidade As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade O motor do ônibus faz vrou-vrou Vrou-vrou-vrou Vrou-vrou-vrou O motor do ônibus faz vrou-vrou Pela cidade Os freios do ônibus fazem squik squik77 Os freios do ônibus fazem squik 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 Pela cidade Levante os braços pro céu Meia hora de bom ioga Que jeito bom de começar o dia Bom dia! Vou preparar o almoço Tudo aqui muito bem Hoje eu serei um Chefe especial! Quando só nascer hoje Vou sair para uma aventura Ah, unicórnio! Cadê você? Como um pirata poderoso Navegando pelo oceano Serei forte e corajoso Cantando juntos a canção Bebezinho e família Bebezinho e família Bebezinho e família Canção do Dodói Canção do Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Estava limpando o chão E escorreguei e caí Fiz um Dodói no meu nariz Vou, 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 vou Dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, mamãe! Ai, ai, au, au Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, au, au Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim Oh, o que aconteceu? Eu estava arrumando os livros Tropecei e caí Fiz um Dodói no meu queixo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, papai! Ai, ai, au, au Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, au, au Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos E eu caí Fiz um Dodói no meu cotovelo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, mamãe! Ai, ai, au, au Podem me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, au, au Podem cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro E machuquei o dedo Fiz um Dodói no meu dedão Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, crianças Canção do banho É hora de tomar banho Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Banheira na banheira Vamos entrar na banheira Brinca, brinca com os brinquedos Banho, banho divertido Bolhas, bolhas na banheira Banho de bolhas Toma, banho é divertido Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Lave, lave o cabelo Shampoo, shampoo Esfrega, esfrega a cabeça Use os dedos Agora enxague bem limpinho Olha o meu novo penteado! Vamos limpar o cabelinho Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Bolhas, bolhas no seu rosto Bolhas, faça bolhas Esfrega, esfrega o seu rosto Esfrega bem limpinho Enxague tudinho Olha o meu rosto Vamos limpar o rostinho Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Agora é hora de lavar o seu corpo Esfrega, esfrega os seus braços Braços, braços Esfrega, esfrega as suas pernas Esfrega, esfrega, esfrega a barriga Barriga, barriga Tire todos os germes Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Da cabeça até os pés Esfrega, esfrega Pop, estoure as bolhas Pop, pop, pop Splash, enche a água Splash, splash, splash Seque tudinho Sequinho Tomar banho é divertido Oba, 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 oba Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Dá a cabeça até os pés Esfrega, esfrega Agora eu tô limpinho Canção de Bom Dia Bom, 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 bom Bom dia Bom, 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 bom Bom dia Bom, 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 bom Bom dia Acordem, acordem, mãe e pai Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda, pai! Acorda! Bom dia! Bom dia! Acorda, mãe! Acorda! Bom dia! Bom dia! Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Acorde, 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 irmã Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda! Acorda! Me deixa dormir! Vamos brincar juntos! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Acorde, 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 irmã! Bom, 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 bom dia! É um belo dia! Acorda! Acorda! Vamos brincar juntos! Tá legal! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Digo lá para todos Bom, 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 bom dia É um belo dia Sou de animais Escutem o que vocês ouvem Tu-ru-ru-du-du Quá-quá 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 Tu-ru-ru-du-du Mu-mu 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 Tu-ru-ru-du-du Oink-oink 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 Tu-ru-ru-du-du Som de animais Vamos adivinhar Um pato na fazenda faz Quá-quá-quá Uma vaca na fazenda faz Mu-mu Um porco na fazenda faz Oink-oink-oink Quá Mu-mu-oink Quá Mu-mu-oink Tu-ru-ru-du-du Ru-ru-ru-du Ru-ru-ru-du Ru-ru-ru-du-du Esquaque, esquaque Esquaque, esquaque Esquaque, esquaque Tu-ru-ru-du-du Vamos adivinhar Um leão na selva faz Um papagaio na selva faz Um macaco na selva faz Muito bem! Que animais vocês escutam à noite? Tis, tis, tururudu, aú, 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 tururudu, som de animais Vamos adivinhar! Uma coruja na noite faz Uma cobra na noite faz Tis, tis, tis Um lobo na noite faz Aú, rú, tis, tis, aú Vamos adivinhar os sons! Escutem! O que vocês ouvem? Du-ru-ru-du-du Bum-bum 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 Du-ru-ru-du-du Tu-tu 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 Du-ru-ru-du Clay 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 Tu-ru-ru-du-du Faça um som Vamos adivinhar Que som um tambor faz? Bum-bum-bum Que som um trompete faz? Tu-tu-tu Que som os pratos fazem? Clay Clay Bum-bum-tu-tu Clay Bum-bum-tu-tu Clay Du-ru-ru-du-du Dindão 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 Du-ru-ru-du-du Toque-toque 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 Do-ru-ru-ru-du-du-du Do-ru-ru-du-du Tindom, toque, toque, nhé! Tindom, toque, toque, nhé! Bom trabalho! Vamos achar mais sons ao nosso redor! Tururudu, tic-tac 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 Tururudu, tic-tac Tintim 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 Tururudu, tic-tac Pop, pop Pop, pop Pop, pop Tururudu, tic-tac Encontra o som Vamos adivinhar! Que som um relógio faz? Tic-tac Que som os copos fazem? Tintim Que som as bolhas fazem? Pop, pop Tic-tac Tintim Pop, pop Tic-tac Tintim Pop, pop As rodas do ônibus Giram e giram Giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus Giram e giram Pela cidade A buzina do ônibus Faz pirim A buzina do ônibus faz pirim A buzina do ônibus faz pirim Pela cidade As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram, giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade Os faróis do ônibus piscam, piscam Piscam, piscam, piscam Os faróis do ônibus piscam, piscam Pela cidade Os para-brisas do ônibus limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os para-brisas do ônibus limpam, limpam Pela cidade Já vamos nós! As rodas do ônibus giram e giram Giram e giram, giram e giram As rodas do ônibus giram e giram Pela cidade O motor do ônibus faz brum, 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 brum O motor do ônibus faz brum, brum, brum Pela cidade Os freios do ônibus fazem squik, squik, squik Squik, squik, squik Squik, squik, squik Os freios do ônibus fazem squik, squik, squik Pela cidade A palavra mágica é Obrigado Obrigado sempre Obrigado Ficamos felizes ao dizer obrigado Vamos dizer todos juntos Obrigado Sou o grato a você minha irmã Sou o grato a você meu irmão Ficamos felizes ao dizer obrigado A palavra mágica é obrigado É a sua vez Obrigada Segura minha mão Obrigado, bebê sim Lá, 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 lá Obrigado Lá, 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 lá Muito obrigado A palavra mágica é Obrigada Obrigado sempre Obrigada Ficamos felizes ao dizer obrigado 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 Vamos dizer todos juntos Obrigado Sou o grato a gentileza da minha mãe Sou o grato a doçura da minha mãe Ficamos felizes ao dizer obrigado Obrigado A palavra mágica é obrigado 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 Você está indo muito bem Obrigado, mamãe Lá, 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 lá Obrigado Obrigado Muito obrigado A palavra mágica é Obrigado Obrigado sempre Obrigado Ficamos felizes ao dizer obrigado Vamos dizer todos juntos Obrigado Sou grato pela refeição saudável Sou grata pela refeição deliciosa Ficamos felizes ao dizer obrigado A palavra mágica é obrigado Aproveitem a comida Obrigado Aqui estão seus gatos Obrigado Lá, 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 lá Obrigado Lá, 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 lá Muito obrigado Ficamos felizes ao dizer obrigado Andando, andando Olhe bem para mim Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Tô dentro Ponta do pé Ponta do pé Ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Tô dentro Ponta do pé Ponta do pé Ponta do pé Ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos brincar de trem Tchutchu 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 Andando, andando Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Agora mais rápido Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Agora vamos parar Agora vamos parar Bebê carro Bebê carro Mamãe carro Bovo carro, boom, 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 boom Foge, foge, bum, vrum, vrum Foge, foge, bum, vrum, vrum Foge, foge Bebê carro, bum, vrum, vrum Bebê carro, bum, vrum, vrum Bebê carro, bum, vrum, vrum Bebê carro Mamãe carro, bum, vrum, vrum Mamãe carro, bum, vrum, vrum Mamãe carro, bum, vrum, vrum, mamãe carro Papai carro, bum, vrum, vrum Papai carro, bum, vrum, vrum Papai carro, bum, vrum, vrum Papai carro Vovó carro, bum, vrum, vrum Vovó carro, bum, vrum, vrum Vovó carro, bum, vrum, vrum, vrum Vovó carro Vovó carro, bum, vrum, vrum Vovó carro, bum, vrum, vrum Vovó carro, bum, vrum, vrum, vrum Vovó carro Dirigi bum bum, vrum vrum Dirigi! Foge, foge bum bum Foge, foge bum bum Foge, foge bum bum Foge, foge bum bum Foge, foge Sons e salvos bum bum 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 É o fim bum bum É o fim bum bum É o fim bum bum Lavar o carro Hora de lavar o carro Hora de lavar o carro E pega bolhas molhas Aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 divertido Bolhas por todo lugar Eu, você e a galera Todos juntos Trabalhando juntos pra limpar Vamos lá! Louva as mãos pra cima e embaixo Cima e embaixo, cima e embaixo Queda direita vai e volta Gira e gira Bum tchiqui bum tchiqui bum Bum tchiqui bum tchiqui bum Tchiqui tchiqui bum tchiqui tchiqui bum Tchiqui tchiqui bum Bum tchiqui bum tchiqui bum Bum tchiqui bum tchiqui bum Tchiqui tchiqui bum Tchiqui tchiqui bum Bum tchiqui tchiqui bum Escreve a bolhas molhas Aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 divertido Bolhas por todo lugar Eu, você e a galera, todos juntos Trabalhando juntos pra limpar Vamos lá! Nuva as mãos pra cima e embaixo Cima e embaixo, cima e embaixo Esquerda e direita vai e volta Gira e gira! Bum, tchiqui bum, tchiqui bum, tchiqui bum Tchiqui tchiqui bum, tchiqui tchiqui bum Chiqui tchiqui tchiqui bum Bum, tchiqui bum, tchiqui bum, tchiqui bum Chiqui tchiqui bum, tchiqui tchiqui bum Esfrega bolhas, bolhas, aqui, ali, aqui, ali Lá, 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 divertido, bolhas por todo lugar Eu, você e a galera, todos juntos Trabalhando juntos pra limpar Vamos lá! Novas mãos pra cima e embaixo Cima e embaixo, cima e embaixo Esquenta, direita, vai e volta Gira e gira! Bun, chiqui bun, chiqui bun, chiqui bun Carro de polícia Não esqueçam de colocar o cinto! Está bem! Ótimo! Agora vocês podem ir! Yeah! Yo e i i I oi oi oi, carro de polícia Corre ao resgate Se precisa de ajuda Por aqui, por favor Certo! fiquem na sua faixa We i oi oi oi, super espeto Carro de polícia Yo e i i oi Yo e i i Yo e 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 i Ion 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 Carro de polícia Corre ao resgate Se precisa de ajuda É a sua vez Certo! Um por um! Ion Ion Super Espeto! Carro de polícia! Ion 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 Rose do objects Vamos continuar brincando! Sim, mas estou com um pouco de fome... Então vamos comer os biscoitos! Onde estão todos os biscoitos? Esse não! Alguém levou todos eles! Precisamos encontrar quem roubou os biscoitos! Vamos lá! Nosso esperto, carro de polícia! Ion, ion e ho! Ion, ion e rei! Ion, ion e ho! Ho! Ion, ion e rei! Ion, ion, carro de polícia! Corre ao resgate se precisa de ajuda! Ali estão eles! Achei as biscoitas! Ion, ion, super esperto! Carro de polícia! Ion, ion, ion e ho! Ion, ion e rei! 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 O carro de polícia é muito legal! Carro de bombeiros! Brigada de incêndio! Qual é a emergência? Socorro! Aqui tem um incêndio! Mobilizar! Vivi virando a direita, Vivi virando a esquerda, Lá vai o carro de bombeiros! O carro de bombeiros vai apagar o fogo! Capacete! Aqui! Mangueira! Ok! Prontos para ir! Wi, iu, pi, pi! Wi, iu, iu, pi, pi! Wi, iu, iu, pi, pi! A caminho assim! Brigada de incêndio! Qual é a emergência? Socorro! Me ajude, por favor! Mobilizar! Vivi virando a direita, Vivi virando a esquerda, Lá vai o carro de bombeiros! O carro de bombeiros vai salvar nosso amigo! Sirene! Escada! Prontos para ir! Wi, iu, iu, pi, pi! Wi, iu, 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 pi, pi! Wi, iu, iu, pi, pi! A caminho assim! Missão cumprida! Brigada de incêndio! Qual é a emergência? Socorro! Tem um incêndio aqui! Mobilizar! Vivi virando a direita, Vivi virando a esquerda, Lá vai o carro de bombeiros! Vivi virando a direita, Vivi virando a esquerda, Lá vai o carro de bombeiros! Carro de bombeiros vai apagar o fogo! Capacete! Capacete! Aqui! Fagueira! Ok! Prontos para ir! Wi, iu, iu, pi, pi! Wi, iu, 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 pi, pi! Wi, iu, 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 pi, pi! A caminho assim! Brigada de incêndio! Qual é a emergência? Socorro! Meu amigo precisa de ajuda! Mobilizar! Vivi virando a direita, Vivi virando a esquerda, Lá vai o carro de bombeiros! Vivi virando a direita, Vivi virando a esquerda, Lá vai o carro de bombeiros! O carro de bombeiros vai salvar nosso amigo! Sirene! Aqui! Escada! Ok! Prontos para ir! Will, Will, B. Will, Will, B. Will, Will, B. Will, Will, B. A Camino C. Will, Will, B. Will, Will, B. Will, Will, B. A Camino C. Me sou cumprida! Aperte o botão e inscreva-se! Aperte!